Maria dirige sua empresa. Joana conseguiu sua casa própria. Tereza deu um basta à violência que sofri em casa. Marcela está escrevendo seu futuro. Cada vez mais as mulheres conquistam seu espaço. Cada vez mais o Brasil é feito também por mulheres. Acesse o site. Conheça seus direitos. Governo Federal.